Desculpa E se você não aceitar E sabendo que eu roubo ela Meu coração é propriedade dela Já tá consumado a nossa relação Se você não aceitar E sabendo que eu roubo ela Meu coração é propriedade dela Já tá consumado a nossa relação Não me leve a mal, a gente vai ficar junto Independentemente quem é sete anos Acontece que eu tô de quatro por alguém Ela diz que tá apaixonada também O papo é esse agora Olha minha senhora É com sua filha que eu vou ficar E se você não aceitar Fique sabendo que eu roubo ela Meu coração é propriedade dela Já tá consumado a nossa relação Se você não aceitar Se você não aceitar Fique sabendo que eu roubo ela Meu coração é propriedade dela Já tá consumado a nossa relação Não me leve a mal, a gente vai ficar junto Independentemente quem é sete anos E se você não aceitar E se você não aceitar Fique sabendo que eu roubo ela Meu coração é propriedade dela Nada consumado a nossa relação Nada consumado a nossa relação Não me leve a mal, a gente vai ficar junto Independentemente quem é sete anos Fique sabendo que eu roubo ela Fique sabendo que eu roubo ela Fique sabendo que eu roubo ela